Portanto, agora vamos converter todos estes votos do Júri Nacional em pontos. E aqui está. À frente pelo Júri Nacional, a canção número 3 são os barcos de Lisboa, 12 pontos. Logo a seguir com 10 pontos, a canção número 8, Deixa o Meu Lugar, da Inês Bernardo, seguida da canção número 1, Embalo do Coração, que conquista 8 pontos, as 7 saias em terceiro lugar. Como dizia há pouco, não tomemos como referência para já esta pontuação, porque os votados podem, e com certeza isso poderá acontecer, inverter-se quando conhecermos a votação por televote. Portanto, a você que esteve aí em casa a acompanhar-nos esta noite e que também nos ajudou a tomar esta decisão. Vou pedir um envelope com os resultados da votação do público. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada. Aqui está o envelope. Quero dizer, eles aguardam na Green Room. Eu não gosto nada desta parte. Eu também não gosto nada desta parte. E nós temos um envelope verde. Ficas tu com o envelope? Podes abrir, por favor? Um bocadinho mais aqui. Ai, ai, ai. Então, começo eu? Sim? É melhor. Ok. Estás nervosa? Um bocadinho. Um bocadinho. Então. Com 2,6% dos votos, a canção número 11, um ponto. Filipa. Com 4,5% dos votos, a canção número 1, dois pontos. Dois pontos para a canção número 1. Ai. Com 4,5% dos votos do público, a canção 6, três pontos. Com 5,5% dos votos. Dos votos. Dos votos. É, é a mesma coisa. A canção número 2, com 4 pontos. 4 pontos. Mostra-me as tuas mãos para eu ver os nervos. Ah. Mais? Ah, pois é, pois é. Estou mesmo a tremer. Ai, ora bem. 6%. Com 6% dos votos, a canção número 3, cinco pontos. Com 8,8% dos votos, a canção número 5, com 6 pontos. Ai, as emoções aumentam. Com 10,9% dos votos, a canção número 12, sete pontos. Com 11,3%, a canção número 9, com 8 pontos. Filipe, eu acho que nós merecemos respirar, não é? Ui, que sofrimento. Bom, e como nós não somos muito experientes nesta matéria, acho que é melhor chamar um senhor muito habituado ao palco da Eurovisão, não só do Festival da Canção. Eduardo, volto para nós. Eduardo Nascimento. Vamos reunir-nos aqui os três. Agora, o concílio está reunido. Mais para aqui. Mais para aqui. Temos o quadro atrás. Temos. Está. Muito bem. Ai, ai. Há dias assim. Há dias assim. É verdade, Filipa. Bom, temos então que revelar qual a canção que recebeu 10 votos e qual a canção, perdão, pontos, e qual a canção que recebe 12 pontos. Preparados? Companheiros de luta, então vamos lá. Com 16% dos votos, a canção número 4, com 10 pontos. Canção número 4, 10 pontos. Estamos prestes a conhecer a grande vencedora do Festival da Canção, Eduardo. Com 27% dos votos, canção número 10. 12 pontos. 12 pontos. Para a canção número 10, Eduardo, vamos prestar o quadro final. A luta é alegria. Canção número 10.